Desde 2022, o projeto Frutas Vermelhas incentiva produtores de São Paulo a plantarem mirtilho, framboesa e amora. As variedades foram adaptadas ao clima quente e são doces, o que agrada o paladar do brasileiro. As frutas vermelhas estão ganhando espaço neste sítio em Valinhos, no interior de São Paulo. Até pouco tempo, o produtor trabalhava somente com goiabas. Agora, está plantando framboesa e mirtilo. Eu comecei com 50 vasos, 50 pés. Aí, foi indo, foi dando certo, adquirindo experiência. Hoje, estou com mil pés de mirtilo. Sérgio faz parte do projeto Frutas Vermelhas, criado pelo governo de São Paulo, que desde 2022 orienta e capacita produtores rurais sobre o cultivo de amora, framboesa e mirtilo. As culturas, comuns em regiões mais frias, foram adaptadas para o clima quente. Se a gente pegar uma variedade não adaptada para o clima, ela não vai produzir. Então, se a gente pegar uma cultura, uma variedade adaptada para o clima frio, se a gente pegar para o Rio Grande do Sul e trazer para cá, ela não vai produzir. Então, tem que ser essas variedades adaptadas que a gente tem aqui. O projeto já conta com 30 produtores em várias regiões do estado. Ainda não há um volume expressivo de produção, por isso, as vendas são direcionadas para mercados locais, confeitarias e restaurantes. A gente está trabalhando como diversificação. Então, a gente não quer que o produtor saia da renda que ele já tem, no caso, o ex-produtor de goiaba, figo, o que a gente tem, tire tudo e vá para as culturas de amelhas. A gente está colocando como uma diversificação, uma segunda renda e ela é muito atrativa nesse quesito para os produtores. A Ariane produz duas variedades de mirtilo que tem feito muito sucesso pela doçura, o que agrada ao paladar do brasileiro. O mirtilo é considerado uma fruta nobre, tem muito valor agregado, é muito saborosa e tem bastante demanda aqui na nossa região. Incentivada pelo projeto Frutas Vermelhas, a Ariane passou a produzir também a amora preta. Foram plantadas 200 mudas e a expectativa é que as plantas comecem a dar frutos no final deste ano. Além de ser uma renda a mais, tem, por exemplo, confeitaria, que compra o mirtilo, também compra a amora preta. Então, a gente já tinha esses canais criados. Eu acredito, sim, que vai dar muito certo. Você falou para os seus clientes, olha, eu também estou plantando amora, no final do ano eu terei amora. Qual foi a reação? Estamos ansiosos. Estamos ansiosos.